SAF, já que cê falou aí Léo, é que a situação financeira não anda muito bem, a SAF é uma expectativa muito grande, inclusive de quem está dentro do Atlético, se você perguntar pro Rodrigo Caetano, por exemplo, ele deve tá ansioso, porque se a SAF gira na janela, ele consegue ir ao mercado, reforçar o Atlético, se não vira a SAF, vende o Alan, garante folhas, mas não dá pra ir, agora se não vende o Alan e atrasa tudo, como é que cê vai daqui a pouco ao mercado? Buscar jogador, contratar jogador com salários atrasados, estão entendendo o tamanho da trozoba? Pois é, então vamos ouvir do Cláudio, não é se é verdade que pode ter uma reviravolta dessa SAF no galo aí, hein Claudião? Olha, essa situação inclusive foi muito comentada hoje, né, o colega Jorge Nicola, que é lá de São Paulo, muito bem informado, né, ele trouxe uma notícia de que o Peter Grieve, que é o empresário norte-americano, investidor, ele busca inclusive investidores no mercado, a gente já trouxe aqui na Itatiaia, né, com João Vitor Xavier, algumas vezes que é sim o nome hoje que tá buscando pra SAF do Atlético Investidores pra comprar mais de cinquenta por cento e ser sócio majoritário, a informação do Jorge Nicola é que o prazo pras garantias dele teria se esgotado, e o Atlético já teria que partir pro plano B. Nós fomos apurar com algumas fontes no clube que estão mais inteiradas da situação da SAF e a resposta nos foi dada negativamente sobre isso, de que não tem nada dessa história, não tem esse prazo encerrando, Peter Grieve não estaria fora do processo, muito pelo contrário, o Atlético trabalharia ainda com essa possibilidade, plano A, de ter aí nos próximos meses a SAF sendo assinada e naqueles moldes mesmo que nós trouxemos já para o torcedor atleticano. Agora, vamos atualizar essa informação, de qualquer forma, o Atlético segue buscando sim, fechamento da SAF, o clube precisa dessa situação e quando tiver tudo ok, vai ter a votação no conselho deliberativo do clube, quem sabe agora no próximo mês, no mês de junho. Obrigado, Cláudio, daqui a pouco vamos falar do jogo, de bola e jogo, mas ó, enquanto o Cláudio falava, eu busquei aqui uma informação junto a uma pessoa, é, bom, a fonte é muito boa, né? Deixa eu falar mais nada. Deixa eu ver. É, então é o seguinte, ó, Peter Grieve continua no jogo, difícil cravar data, mas a SAF segue caminhando, informação que eu acabei de receber. Informação importante sobre a SAF, deixa eu pegar aqui uma participação no nosso chat, aqui o Paulo Henrique Cardoso, de Uberlândia, tá falando aqui, com os 4S tá correndo risco de cair, toda hora chega dívida, Jair, Ronaldinho Gaúcho, Cury, ó, vamos deixar só claro que essas dívidas não foram feitas por essa gestão, né? Não foram contraídas agora. Então, o que tá explodindo agora na gestão do Sérgio Coelho, é, é o que foi feito nas gestões anteriores. Então, acho que o torcedor do Atlético precisa saber dividir isso muito bem, né? Os problemas que são herdados de gestões que vão, e não é só do Alexandre Calil, não, das gestões anteriores, o Atlético teve muitos problemas quanto a isso, e agora vem estourando tudo, e o que essa gestão tá tentando fazer é pagar, só que não é fácil. Então, a dívida chegou agora, mas ela não foi contraída agora. Ó, tem mais uma informação que acabou de chegar, tá? É, tá aqui ó, pode cravar, a diretoria do Atlético nunca esteve tão confiante na SAF. O processo está caminhando, e eles estão muitíssimos animados. Tá precisando da SAF. É, tá precisando da SAF. A gente muito confiável, né? Então, o que a gente tá querendo dizer é que há uma confiança absoluta, as informações que chegaram, que o processo está caminhando, que o Peter Grieve continua no processo, aí as pessoas, ah, mas eu não sei, porque o dinheiro, o dinheiro não é do Peter Grieve, quem é o Peter Grieve e tal. É, porque as pessoas colocam dúvida em tudo, né? Como se o processo não fosse feito com base na lisura, na transparência. Eu tô falando o processo de SAF, tem todo um conselho pra analisar isso, tem todo o corpo jurídico, instituições seríssimas envolvidas. Então, pera lá, né, gente? No negócio não tá sendo feito, como algumas pessoas simplesmente falam, por falar. É um questionamento rasos, que não fazem o menor sentido. E o que a gente tá dizendo aqui é que o negócio não é fácil. Nós estamos falando de um negócio de um B-800. Nós estamos falando de um negócio que envolve muita gente, que envolve patrimônio, que envolve dívida, né? A questão jurídica do processo é muito difícil, muito difícil. Então, acabou de chegar aqui a informação. Diretoria do Atlético nunca esteve tão confiante na SAF. O processo está caminhando e eles estão muitíssimo animados. Pode cravar isso e a gente, então, está dizendo que a coisa está caminhando. Você quer? Eu tô recebendo aqui também informação. Nós estamos bombando na audiência, viu? E de gente importante. Opa! De gente importante. Quer contar quem é? Quero contar... Não posso. Não pode, né? Mas olha só, existe uma investigação, inclusive, Everton, que tem um processo numa tentativa de atingir a atual direção do Atlético com o uso de robôs e influenciadores na internet. Cara, que ponto nós estamos chegando? Tipo, quem ganha com isso? Quem ganha em tentar minar o Atlético? Quem ganha? Se você pegar na rivalidade, na brincadeira, o torcedor do Cruzeiro, que sempre torce contra, é vice-versa. Mas quem ganha em tentar minar o Atlético? A atual direção, inclusive, já tem dados sobre isso, de gente que passou pelo Atlético e está tentando provocar uma guerra interna. Gente, eu repito. Qual é o benefício disso? Qual é o benefício disso? O que o Atlético precisa é de que todos os atleticanos estejam, como você usa sempre, remando para o mesmo lado. É, não tem como ser diferente, não. Cara, é impressionante. E uma outra coisa que eu vou dizer, e eu sei o quanto uma ala da torcida do Atlético se incomoda com isso, de que a dívida aumentou com os quatro R's. É que é muito fácil sair propagando, e aí você vai repetindo essa mentira, e isso para muita gente vira uma verdade, vira uma verdade. Mas daqui a pouco vocês terão seguramente acesso a informações de dívidas que foram contraídas com mais, com riqueza de detalhes. Mas saibam de uma coisa, essa dívida contraída em gestões anteriores, elas vieram crescendo e levou essa taxa de juros a algo impagável. Então, não foi a dívida que aumentou. Os juros é que estão vindo comendo aí o Atlético já há muito tempo, e isso vai aumentando. Mas a dívida não foi aumentada. Ô Everton, é porque muitas vezes as pessoas acham que a gente fica aqui defendendo A ou B. É fazer uma conta simples. Como que o Atlético tem sobrevivido se ele paga quase 20 milhões de juros? Como, Everton? Sabe, como? E outra, quando as pessoas ficam tentando implantar, colocar algumas situações em cima dos 4Rs, e não estou dizendo isso pela ligação com os Menin, por causa da rádio Itatiaia, eu estou dizendo isso do sentimento de vários torcedores atleticanos, que eu tenho muito próximos, que relatam, e é verdade, se não tivessem aparecido os 4Rs, o Atlético provavelmente, talvez, não estaria de pé. O Atlético teria passado o mesmo processo que o Cruzeiro passou. E o Atlético hoje está tentando uma SAF por um valor muito maior, e não é que o Atlético vale muito. A gente sempre teve Atlético Cruzeiro aqui, como os carros-chefes. Mas por quê? O Cruzeiro fez para sobreviver, Everton. E o que esses caras fizeram foi ajudar o Atlético a sobreviver. E quando vai ao mercado, buscar dinheiro, vai buscar dinheiro em banco, não tem crédito. E aí, CPFs foram, inclusive, colocados à disposição do Atlético... Que é um número. De um valor absurdo, de algo... Eu tenho um número. Eu vou te passar. Quantos milhões? Só porque eu citei aqui, inclusive, por causa da rádio Itatiaia, o Rubens Menin. O Rubens Menin é avalista junto a bancos, em mais de 600 milhões em nome do Atlético. Se o Atlético não pagar... Sobra para quem? A responsabilidade é de quem? E assim, os quatro R's também. Então, é impressionante como as pessoas tentam desconstruir o que caras... Que Everton, não precisavam disso, de dinheiro, sabe? Você acha que esses caras estão fazendo isso para investir no Atlético, para ganhar dinheiro lá na frente? Você acha que o Ricardo Guimarães, que estava outro dia vendo o Lebron James lá, atrás do banco... Você sabe quanto custa aquele assento? Sabe? São caras muito fortes, com empresas muito fortes, que, por amor ao Atlético, se meteram nessa aí, né? Para ajudar. E eu imagino, com toda sinceridade, se eu te empresto dinheiro, cara, e eu faço de tudo para te ajudar, e você vem falar mal de mim, eu não vou ficar satisfeito, não, cara. Gente, lamentavelmente, eu preciso...